Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Este vídeo é uma apresentação do município de São Sebastião do Anta, filmado em solo e voo panorâmico com drone, narrado e com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. A cidade de São Sebastião do Anta pertence à região do Vale do Rio Doce está a 312 quilômetros da capital Belo Horizonte e 24 quilômetros de Iapim, pela rodovia LMG 823. Música 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 O objetivo do canal NaEco é tornar cada cidade que visitamos acessível a todos que queiram passear, morar ou investir e pretendemos atualizar essas informações periodicamente para acompanhar o desenvolvimento e as oportunidades geradas pelo município. A história do município de São Sebastião do Anta tem detalhes de conflitos violentos entre coronéis de uma região que era conhecida como Sertão do Rio Doce. Do Rio de Janeiro, Joaquim Cândido da Silva se estabeleceu em Ibé de Minas, conquistando riqueza e influência política, que incomodou lideranças na região de Santana do Imbé. Música Em 1930, durante a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, os conflitos entre coronéis se acirraram e Joaquim Cândido da Silva e outros quatro amigos foram executados em praça pública. Os revolucionários, no intuito de tomar as terras da viúva do coronel João Barbosa dos Santos Júnior, Maria Ferreira, tido como opositora, teve sua fazenda sitiada, mas se preparou para receber os revoltosos, colocando espingardas em cada janela da sede, sugerindo estar bem guardada por jagunços. Forçados a se espalhar pelos bosques, os revoltosos caíram em uma emboscada, armada por João Barbosa Neto, acompanhada por coronéis e jagunços aliados de seu pai. Música A viúva Maria Ferreira, para amenizar o estigma de opositora do regime, casou sua neta Rita Barbosa dos Santos com o filho de Ana Lélis Drummond, prima de Carlos Drummond de Andrade, na época apenas um influente político, pois não tinha publicado nenhum de seus livros, mas conseguiu encerrar as perseguições. Música O povoado do Anta se levou a distrito com o nome de São Sebastião de Pedra do Anta, e já pertenceu à jurisdição de Mariana, Ponte Nova e Viçosa. Música Com o nome de São Sebastião do Anta, se desmembrou de Inhapim, se elevando ao município em 21 de dezembro de 1995. Música Hoje, em janeiro de 2024, o município de São Sebastião do Anta conta com uma população se aproximando de 7 mil habitantes, com um domínio territorial de 80,618 quilômetros quadrados, em altitude de 724 metros, e é banhado por córregos e ribeirões afluentes do Rio Preto e Rio Caratinga, que pertence à bacia do Rio Doce. Os municípios que fazem divisa com São Sebastião do Anta são Inhapim, Embé de Minas e São Domingos das Dores. A agricultura é a base da economia do município de São Sebastião do Anta, tendo café como principal produto, classificado como café das batas de Minas, tipo exportação. As serras, colinas e morros do município são de rara beleza para quem gosta de fazer trilhas e esportes radicais. Música Se você quiser corrigir ou sugerir qualquer informação, faça pelos comentários abaixo dessa postagem. Você pode, inclusive, escrever sobre o seu restaurante, pousada e produtos que os nossos espectadores, em visitar a sua cidade, possam precisar. Música Eu espero que essas informações tenham atingido a sua expectativa. Agradeço pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música